Eu tenho um lance que eu falei com o Bruno que eu acho muito interessante. A gente estava treinando no UFC e de repente alguns russos que já são atletas do UFC treinando com uma técnica, na nossa opinião, pior que a do Caio. E daí a gente olhando, pô, os caras são piores que a gente, né, e já estão no UFC. Daí eu pensei, eu falei, pô, eles não são piores que a gente, são melhores que a gente, porque eles estão no UFC. Se a gente não está no UFC, a gente é pior que eles. Porque o que vale no final é fazer dar certo. O que a gente pode achar é que a gente é mais talentoso que eles. Mas isso é um coeficiente. O cara com o talento dele, com a história dele, ele conseguiu chegar no UFC e está lá. Então ele está num patamar acima do nosso. É meio que no nosso ramo a gente tem as técnicas, a gente estuda pra caralho, você às vezes se enche de conteúdo, mas, cara, você não consegue extrair dinheiro. Então, assim, você é melhor do que quem? Você sabe mais. O coeficiente, conhecimento, você tem. Agora, como que você entrega isso e transforma em dinheiro? Você fez dar certo? É. Isso é foda. O ponto final é isso. A gente é... O patrão é o resultado. Que nem... Uma coisa que eu acho que também a luta tem um... Bem parecida com o trading, é que a gente tem um coeficiente de poder mudar drasticamente a vida de uma pessoa num período muito curto de tempo. Então, tem profissional dentista. Dificilmente você vai mudar a sua vida em 10 minutos. Agora, um lutador, puta, um soco que ele dá certo, numa luta certa, ele mudou a vida dele. Vou pensar na experiência. Quando ele se prepara pra uma luta, ele tá se preparando pra um evento que pode mudar a vida dele. Sim. Um trader, eu não entendo muito bem, mas eu imagino que um trader possa entrar em transações... Uma operação? Eu vou te explicar o que aconteceu comigo, só pra você entender. Eu era um cara mediano, que tava correndo atrás e com sonho e tal. E eu tinha travado ali até os mil reais. Eu não conseguia ganhar mais do que mil reais no dia. Certo. Aí, eu tentei de todas as maneiras até um dia que passa a trava. Aí, no dia que passou a trava, eu falei, não, eu vou tentar. Dois mil. Aí, eu falei, pô, passou. Vou tentar amanhã. Quatro mil. No outro, sete, onze. É muito rápido. Entendi. A destrava. Cara, quatro mil, sete mil, onze mil no dia? Pra mim, que ganhava mil reais sendo militar? Eu fui, eu tô, eu achei a mina de ouro. E foi ali que eu fui, quando eu vou. Aí, imagina, pô, fazendo noventa mil no mês, pá, noventa mil reais, mais a empresa que eu tinha. Eu falei, um cara que é filho de taxista, filho de dona do lar, que a minha perspectiva, eu tenho até uma carteirinha aqui do táxi, eu ia ser motorista de táxi. Só que assim, eu fui apresentado, eu não sabia que eu ia chegar, não sabia a minha capacidade, só que eu fui olhando, gostando, e testei de todas as maneiras possíveis e as que não davam certo também. Eu testei. Quebrei a cara, fui. Mas quando foi, ah, muda. Então, o trade, o investimento, investir, muda a vida das pessoas. Você pode até investir numa empresa, essa empresa cria um produto e, de repente, você, bum, explodiu. A gente não trabalha com essa perspectiva, mas pode acontecer. Então, a mudança é muito brusca. Sim. Como na luta, né? Então, essas duas, essa semelhança que as duas profissões têm, elas trazem uma vaidade para o processo. Então, uma coisa que eu bato muito na tecla com o Igor, é que assim, a gente fala que não pode ter ego. Eu diria um pouco diferente. Eu acho que nosso ego tem que estar no resultado, não no processo. Então, o ego do Igor é ser campeão do mundo. E cada dia esse ego está mais forte. Ele vai ser campeão do mundo. E pelo ego estar no resultado, ele tem que aceitar qualquer variação do processo. Ele não pode ter ego nessa parte. Então, ah, não vou treinar com não sei quem. Não. Eu vou treinar com quem precisar porque eu vou ser campeão do mundo. Então, a gente conseguiu desvincular muitos problemas da equipe exatamente por isso. Todos sabem que tem que fazer o que precisar fazer que chegue no resultado. O que é 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 o que Obrigado.